Bom dia Vede Paula, bom dia gente amiga, entrevistado esta semana Valdemar da Costa Neto, dono do PL, partido liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de responder com desprezível Desdém, as perguntas sobre as joias da coroa saudita, a falsificação dos atestados de vacinação do presidente e a filha dele, o golpe fracassado de 8 de janeiro deste ano e toda a teia que envolve o governo passado afirmou com certo ar desafiador Que nada disso vai pegar, nada disso vai pegar, disse o Valdemar, e eu concordo com o Valdemar No bate-boca, ninguém supera o bolsonarismo, quem estiver esperando a delação premiada do coronel Cid ou Anderson Torres pode tirar o cavalo da chuva Estes fazem qualquer sacrifício imediato em tributo ao sonho do retorno, nada vai virar a cabeça dos adoradores do messias tropical E, para evitar a corrosão do seu governo, Lula tem apenas esta saída, que é se aproximar dos liberais e acertar na economia Para estabelecer o pacto político e despolarizar o país, oferecendo ao povo uma alternativa entre o crescimento econômico e social e a conversa fiada Falei e está falado